Saudações, guerreiros! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passa a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e nessa vídeo a gente vai tratar sobre assuntos relacionados à prova do EAM do preparatório que nós estamos dando aqui no nosso canal. Também não se esqueça de visitar o nosso parceiro, o concursosmilitares.com.br onde você tem centenas de informações voltadas para o mundo militar. Também visite o nosso blog, o matemáticapassapasso.com.br onde nós temos informações interessantes para você. Também não se esqueça de dar aquele like e convidar os seus amigos a participar. Você está preparado, guerreiro? Então vem comigo, Brasil! Questão 18, a prova do EAM 2016. Vamos lá. O conjunto solução no campo dos reais da inequação 3x mais 5 maior que menos 7x mais 3 é... Pô, vamos calcular isso primeiro, né? A gente tem 3x mais 5 maior que menos 7x mais 3. Passa todo mundo que a letra é para um lado, fica assim. 3x, esse está negativo, passa positivo. Maior que 3. O 5 está positivo, passa negativo, menos 5. Então fica 3 mais 7, 10x maior que 3 menos 5 vai dar menos 2. Então o x é maior que menos 2 sobre 10. A gente simplificaria por 2 em cima e baixo e a gente encontraria menos 1 sobre 5, que no caso não é isso que ele quer saber. Então ele está dizendo que x é maior que menos 2 sobre 10. Então na reta numérica, a gente tem o lado esquerdo, o menos 2 sobre 10 aqui, indo por mais infinito. x maior que menos 2 sobre 10, ou seja, está aumentando. Então está indo por mais infinito. Então nesse caso a gente vai ter, como é maior que, vai ser aberto aqui, menos 2 sobre 10, professor, mas se fosse maior ou igual? Aí você teria, no caso, isso aqui fechado, virado para o outro lado, indo para o mais infinito e não pode prender o mais infinito. Está certo? Então nesse caso, a alternativa C dessa questão. Ok? Tranquilinho, né? Então beleza. Você perdeu o fogo, guerreiro. Vamos embora, hein? Espero que você tenha gostado dessa visual. Eu vou deixar aqui em cima para você o link do preparatório que eu estou dando doença aqui no meu canal, também não se inscrever naquele like, se inscrever em meu canal e convidar os seus amigos a participar e se inscrever também. Valeu! E aí, gostou? Curta nosso vídeo, não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas, arroba, professorchagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo. E aí, vamos lá.